Olá pessoal, abençoada tarde a todos. Quero mostrar aqui essa calanchoe, conhecida também como orelha de burro. Eu fiz muitas e muitas mudas já dela, já doei bastante também, tem umas maravilhosas. Olha a coloração, que coisa mais linda que está. Então são tudo mudas dessa planta mãe, que era já uma arvoreta e agora estão caindo e algumas folhas realmente estão, uma coloração maravilhosa. Então como nessa daqui, dessa planta mãe eu fiz várias mudas, agora eu tirei essas folhas que estavam se soltando. Eu vou mostrar aqui antes, ó, eu vi essas mudinhas, brotações bem na pontinha, mas por esses dias comecei a perceber que cada uma dessas voltinhas que tem, né, vem um bebezinho, como nessa daqui, pessoal, olha só, parece a mãe de filhos. É muitos, muitos bebês aqui, eu tenho vários para mostrar para vocês, olha a cor, a coloração dessa. Dessa folha, dessa planta, cheia, cheia de bebezinhos. Eu estou amando, pessoal, dá para fazer muitas e muitas e muitas mudas. Então assim, ó, que perfeição, que planta mais linda. O que vocês acham, pessoal, vocês conhecem? Olha aqui, essa aqui, essa é uma plantinha nova que já tem primeiro bebezinho, estão ali. As que pegam mais horas de sol, como fica maravilhosamente lindas. Muito, muito linda essa planta. E aí E aí E aí Vamos lá.